Olá, eu sou a Baby, cirurgia plástica mais famosa desse mundo, e voltei aqui para realizar mais um milagre. E a vítima da vez, quem enviou foi Alice. Alice enviou Rad. Vocês estão vendo isso que eu estou vendo? Vamos para a história de Rad. Rad mora na África, mas ela queria arrumar um namorado para a vida. Eu não entendi. Rad morava na África e queria arrumar um namorado para a vida? É isso? Mas ela caiu no médico que deixou ela assim. Só depende de você, Baby, para transformá-la em uma gata. Ok. Pá, deixa eu fazer um milagre. Eu acho que nós teríamos que começar tirando essa maquiagem de rádio. Cabelo também, eu era para tirar maquiagem e eu acabei tirando cabelo. A gente tira tudo junto, não é mesmo? Vamos começar por onde? Eu nem sei por onde começar. A situação de rádio está crítica, mas eu acho que vou começar pelo queixinho. O queixinho, a cabeça está... A cabeça está um pouco grande. Está do tamanho do quadril. Acho que tem que dar uma diminuída. Vocês não concordam comigo? Precisamos também arrumar essa nareba de rádio. Vamos dar uma puxada. Aqui. Mal menos, né? Mal menos. Vamos editar com mais detalhes aqui. Fazer uma cirurgia plástica um pouco mais densa. Aproximada. Eu não tenho nem palavras para esse momento. Ai, Jesus, não está... Puxa, aqui... Ai, 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 aqui... Tá bonito isso aqui? Não tá bonito isso aqui. Isso aqui tá... Ai... Aqui assim... Não, vai ter que ser nos detalhes. Jesus Cristo, ó... O que me foi enviado? Como é que eu vou arrumar isso? Aqui, aqui, já consegui aqui. Esse osso aqui não tá muito bom. Aqui, ó. Ai! É só puxar o negócio aqui, ó. Aí... Nariz de rádio está mais bonito. Aqui a gente pode dar... Aqui, um apertar... Aqui! Uma apertar... Esse troço aqui tá esquisito. É assim... Eu não sei se é assim mesmo, mas vamos deixar assim. Vamos dar uma abertinha aqui. Uma abertinha. Uma abertinha nos olhos de rádio. Sobrancelhas um pouquinho mais baixas. Deixar a rádio com um semblante um pouco mais feliz. E dar uma arrumada neste queixo aqui. Neste queixo aqui, como é que eu posso fazer? Ó, abriu um pouco a boquinha, né? Aqui, uma boquinha. Ó, esse cirurgião plástica na boquinha, né? Botei um troço ali. Ah, de que como parece ter uma boca de pato? Mas resolveremos... Traz pra frente. Ai, levanta. O problema era levantar. Queixinho lá pra cima. Isso aí. Vamos aumentar essa boca de rádio. Afinal, rádio é africana. E rádio não pode negar as origens. Então vamos dar uma aumentadinha aqui. Deixar a rádio com um bocão. Também queria ter um bocão assim. Acho que um pouco mais pra trás seria o mais apro... Eu não tenho alguma coisa errada aqui. Não estou sabendo identificar. Talvez seria esta boca um pouco mais pra trás. O nariz um pouco... Ah, o nariz um pouquinho mais pra baixo. Era melhor, hein? Mas eu acho que esta boca... O queixo, senhor amado. Acho que as bochechas... Rádio! Não está sendo fácil, rádio, trabalhar nessa cara, rádio. Aí. Para de se mexer, rádio. Que assim eu devia ter dopado. Devia ter dopado antes de começar essa cirurgia, né? O queixo eu acho que tem que ser... Aqui assim, ó. Um pouquinho mais assim, hein? Eu acho que rádio já está melhor. Eu diria que rádio está muito mais bonita desta forma, hein? Um queixinho um pouquinho mais pontudinho. Gosto de queixinhos um pouco mais pontudinho. Vamos modificar o quê? Vamos botar uma cabeleira em rádio. Porque eu preciso ver como é que rádio vai ficar. E tenho justamente o cabelo perfeito para rádio aqui. Olha este cabelo. Este cabelo é fenomenal. Eu estava querendo usar este cabelo há muito tempo. Que cor rádio será de cabelo? Cabelo preto? Acho bonito o cabelo preto, hein, rádio? Gostei. Rádio está muito mais gata já. Preciso comentar isso. Vamos modificar os olhos de rádio. Qual será a cor de olhos de rádio? Mantemos o verde? Isso aqui não é óleo. Estou confusa. Deixamos o olho de rádio verde? Ou deixamos o olho de rádio escuro? Acredito que poderíamos deixar o meio termo, olho de rádio cor mel? Gosto muito. Também colocar um pouco de maquiagem nos olhos de rádio para dar aquela valorizada. Colocamos o quê? Uma sombra aqui? Um negócio aqui embaixo? Já deu total melhoramento aí. Uma iluminação? Essa aqui parece que rádio é... Jogou farinha na cara. É, não temos iluminação para pele de rádio, mas tudo bem. Não tem problema, não. Acho que rádio... Rádio já está com cílios? Não está com cílios. Rádio precisaria de cílios postiços. Aqui, os cílios. Vamos colocar um cílio... O cílio grandão. Porque a gente gosta de cílio grandão. Aqui, ó. Um negócio meio 3D. Não dá pra ver? Mas eu juro que é 3D. Vocês confiam em mim? Mas, rádio, está faltando alguma coisa nessa boca. E vocês conseguem contar quantas vezes eu vou falar rádio nesse vídeo? Porque vão ser muitas. Vamos botar aqui... Esse negócio ficou esquisito. Acho que rádio tinha que ter um glossinho na boca, hein? Não queria mudar muita cor de boca de rádio. Acho que tem que ser apenas um glossinho ali pra dar um tchan. Aí, ó. Um glossinho só pra reviver a cor de boca dessa bela moça. Agora a sobrancelha. Afinal, uma sobrancelha... Eu já falei pra vocês, na cirurgia passada, uma sobrancelha muda totalmente a expressão de uma pessoa. E é muito essencial em um rosto. Então, qual sobrancelha rádio inteira? A rádio está com a sobrancelha meio assim, né? O negócio está meio esquisito. Eu acho que essa combinou mais. Mas eu acho que a gente tem que editar essa bagaça aqui, porque está meio estranho. O negócio está meio bizarro. Agora estamos falando a minha língua. Será essa a sobrancelha ou será esta? Ou será esta? Ainda estou achando que essa sobrancelha está um pouco estranha. Vou remover este cabelo para conseguir arrumar melhor. Acho que está muito arqueada essa sobrancelha rádio. O que eu posso fazer aqui? Vamos aproximar aqui para editar a sobrancelha de rádio com perfeição. Agora eu acho que está uma sobrancelha, mas talvez dando uma leve levantadinha aqui. Acho que gostei de sobrancelha de rádio desta forma, hein? Vamos botar o cabelete de rádio de volta. Aí, rádio minha querida. Você tem que parar de se mexer assim, eu não vou conseguir editar isso aí. Não para quieta essa mulher. Como é que ela tem que fazer cirurgia, né? Ela só não para quieta. Acho que talvez aumentar um pouquinho esse bocão de rádio, hein? Tem que ficar bocão mesmo. E não vou afinar mais o nariz porque é assim que tem que ser nariz de rádio. Partiu editar o corpinho agora? Vamos aumentar aqui as canelinhas já porque eu sempre esqueço das canelinhas. O pé. Tem como aumentar o pé? Olha, tem como aumentar o pé dela, hein? Aqui o corpite. Aqui eu vou fazer um negócio... Calma, rádio. Para de se mexer que eu vou fazer mais porcaria aqui do que já estava. Bundão? Tem que ter bundão. Acho que tem que ter bundão, hein? Acho que vou deixar aqui talvez um pouquinho menos de coxa. Aqui assim, ó. Os ombros um pouquinho mais largos e as tetas eu não consigo ver. Mata a tetana. Tá aqui, ó. Mas aqui assim. Rádio está gata desta forma. E vou deixar a tatuagem de rádio porque eu achei muito interessante essa tatuagem. Acho que combina com ela. Então a tatuagem fica... Não iremos fazer remoção de tatuagem, não. Até porque deve doer, né? Fazer aquela remoção com laser, né? Doer muito. Então iremos poupar a rádio disso. Para o look de rádio, pensei em uma proposta meio academia. Por exemplo, esta aqui, ó. Que já vem com a parte de cima e com a parte de baixo. Um negócio dois em um ali. Até porque para a rádio manter este corpão e esse bundão aqui, a rádio precisa já chegar na academia, né? Então a gente já vai fazer uma pronta para ir para a academia. Para se manter assim. Então colocamos um conjuntinho branco, porque eu acho lindo branco e em pele negra. E também vamos colocar um sapato. Agora que sapato será que eu coloco? Uma bota? Não. Um salto alto? Umas botina? Ou um tênizinho? Tem que ser botina porque rádio é estilosa. Mentira, mudei de ideia. Tem que ser uns tênis, hein? Mas esse tênis é um azulzinho. Azulzinho é bonito, mas que pé pequeno, rádio. Vou aumentar isso aqui que está aparecendo. Agora, proporcional a esse pé. Deixa eu observar mais de perto. Acho que está. Vai ficar desta forma. E afinal, nem arrumamos o corpo de rádio aí. Então vai ser o quê? Vai ser um pouco malhado. Porque o resto, ela vai ter que conquistar na academia. Porque nada dessa fita é fácil, né, Móris? Não é fácil. Uma coisa que não vi. Não sei se vamos colocar uma skin rádio. Será que deveríamos colocar uma skin rádio? Essa não. Essa. Uia! Rádio ficou com o peitão, hein? Hum... Não tenho certeza. Não vou colocar skin, mas acho que umas pintinhas ficariam bonitas em rádio. E uma pintinha aqui na boca. Um charme. Talvez umas sardinhas. Um pouquinho de sardinhas. Só não. Sardas não. Mas a pinta, eu acho que ficou show de bola. E, pra finalizar, acho que ela precisa de um machoker. Afinal, não precisa ir pra academia toda cagada. Pode ir pra academia chique, não é mesmo? Uma choker de que cor? Uma choker prata ou uma choker preta? Ou uma choker azul? Ou uma choker azul mais escuro? Eu acho que uma choker preta ficou show de bola em rádio, hein? E essa é a rádio antes, lá no meu consultório, né? Fazendo todos aqueles exames que precisam ser feitos antes de fazer qualquer cirurgia plástica. E essa é a rádio depois, linda, bela e maravilhosa. Toda cheia das plásticas! Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa cirurgia. Não percam a próxima cirurgia plástica aqui. E se você quiser que eu faça milagre em algum sim, não esquece de postar na galeria e usar a hashtag BabyFazMilagre. Eu sou a Baby, cirurgia plástica mais famosa deste mundo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, um comentário fofo e também se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima cirurgia. Tchau!